E aí, pessoal? Estamos começando a live Mari Entrevista. Fala, Débora. E aí, galera? Vou mostrar pra vocês aqui o lugar que eu vou fazer essa live hoje. Nós vamos falar de teatro digital. Porém, nós estamos num teatro físico. Um anfiteatro. Aqui na Bahia, Arraial da Juda. Eu tô falando direto do Cultura Mix. Deixa eu melhorar meu áudio aqui. Aí. Oi, galera que tá chegando. Tô apresentando pra vocês antes do Tadeu entrar aqui na live pra gente começar nosso bate-papo. Nós vamos falar de teatro digital. Mas hoje eu resido aqui na Bahia. Tô fazendo uma residência artística dentro desse espaço lindo que chama Cultura Mix. É um anfiteatro dentro do pequeno vilarejo de Arraial da Juda. Essa é a igrejinha dessa obra de arte do Keco, que foi um dos fundadores aqui desse espaço. Ele é falecido, mas é uma pessoa extremamente viva aqui dentro desse espaço com suas obras de arte. Oi, Cícero. Cícero Lira acabou de entrar, que é o diretor e produtor da peça. Que absurdo! Do qual a gente vai falar de teatro digital. Então, Cícero, eu tô mostrando aqui o espaço que eu tô, que a gente vai fazer essa live. Daqui a pouco o Tadeu vai entrar. Olha só. Esse daqui é um dos meus trabalhos que eu desenvolvi aqui, as janelas lúdicas. Essa é uma janela de emanjar. E aí, tá exposta aqui. Esse aqui é um abajur. Deixa eu mostrar pra vocês. A luz aqui de noite não favorece muito. Aqui tá o meu estúdiozinho montado aqui pra live. Esse é o Polar. Oi, galera! Olha, Cícero, que espaço lindo. Quando a gente puder voltar a estar numa plateia de um teatro, num palco do teatro. Esse é um espaço que me fez ficar aqui em Arraial e ter essa experiência. Então, a gente vai falar de teatro digital hoje, que são artistas se reinventando. Aqui, o Tadeu já chegou. Vamos lá. Deixa eu sentar aqui na minha poltroninha da entrevista, do bate-papo. Oi, todo mundo que tá entrando. Cadê o Tadeu? Gente, essa é a primeira live. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o que eu pensei de fazer. Então, vai ser toda quarta-feira. Sempre esse horário, às oito horas da noite. É um horário que tá todo mundo... Em casa tá todo mundo, né? Mas acho que é um horário bacana, que você tá relaxando, juntando com a família. Então, acho que é um horário bacana. E aí, vai funcionar da seguinte forma. A gente vai começar o bate-papo. Vai durar em torno de vinte minutos, mais ou menos. E aí, a gente vai abrir pra uma interação. Gente, aqui tem cachorro, tá? Tem muito cachorro. É, cadê o Tadeu? Deixa eu tentar... Deixa eu convidá-lo aqui, vamos ver. Cadê você, Tadeu? Bateu, quero bater. Oi, Rafaela. Oi, galera. Então, eu tava mostrando pra quem entrou agora, né? Tava mostrando o espaço aqui onde eu tô. Em Arraial da Ajuda, o Cultura Mix. Que é um teatro físico. E nós vamos falar sobre teatro digital, né? Essa reinvenção aí durante a pandemia. Que esse grupo de amigos partiu primeiro do Tadeu. E do Cícero, né? O desejo de montar esse espetáculo que era pra ser um espetáculo físico. No teatro, o toque italiano. E, de repente, veio a pandemia e eles tiveram que repensar todo o trabalho. Tiveram que fazer ensaios online. Se encontrar. Então, foi um trabalho muito interessante. Que eu quero que o próprio Tadeu fale pra vocês. Tadeu, eu tô te convidando aqui. Só que não sei o que tá acontecendo. Vamos lá. Vou te chamar aqui de novo. Ó. Aguardando o Tadeu Peroni aparecer. Conectando. Estamos conectando. Oi, Mário Neto. Que saudade, gente. Gente, olha só que doideira. A gente fazendo rádio no Instagram. Nossa, que legal. Que legal, gente. Ver todo mundo aí. Tão tentando conectar aqui com... E olha que a gente testou. Testou a internet. Testamos tudo. Não sei o que tá acontecendo. Cadê você? Cadê? Não tá completando a ligação. Será que é a tua internet, Tadeu? Ô, Cícero. Entra aí. Vamos falar com o Cícero, então. Enquanto o Tadeu consegue... Tenta reconectar. Vou convidar ele aqui. Vamos lá. Gente, que legal. Olha, eu demorei pra entrar nesse negócio de live. Mas... Ô, Tadeu. Vê aí se você, de repente, tá seguindo a banda B ou não. Será que não é isso? Eu tô aqui tentando ver. Ah, Tadeu aceitou a sua solicitação para te seguir. Não, esse Tadeu eu vou te contar, viu? Agora deu certo. Agora vai dar certo. Vamos lá. Gente, olha, Alessandra Straub, nutricionista da NatuClean. Alessandra do céu, deixa eu te falar. O pessoal aqui tá adorando a NatuClean aqui na Bahia, viu? Trouxe uns produtos pra cá. O cartilã, o pessoal que treina, rema, faz um monte de exercício. Tá adorando, adorando. Cris, minha mídia social preferida, me ajuda. O que será que tá acontecendo? Que eu tô convidando o Tadeu e não tá rolando aqui. Mas enfim, vamos batendo um papo a gente. Ai, saudades também, Regina. Já que tá entrando todo mundo e o Tadeu vai reconectar aí, eu vou mostrar pra vocês, pessoal, onde é que eu estou residindo no momento. Já tô pra ir embora, né? Porque eu tô assim, eu não paro. Gostei desse negócio de ficar viajando. Então, morando dentro de um teatro. Olha só, gente. Chama Espaço Cultura Mix. É um espaço muito lindo. Onde é que vocês puderem viajar, que passar essa pandemia, a gente conseguir resolver esse negócio. Todo mundo respeitar as regras mesmo. e a gente poder voltar a esse novo normal. Eu sugiro vocês irem conhecer esse lugar. E a minha ideia com as lives aqui na Banda B é justamente isso. Como eu tô sempre circulando, eu não gosto de ficar sempre no mesmo lugar, eu vou mostrar pra vocês onde eu tô. Por exemplo, semana que vem, vai ser toda quarta-feira às oito da noite. Semana que vem, provavelmente, eu não vou estar aqui. Eu vou estar em Minas Gerais. Também num lugar legal, que eu vou sempre mostrar pra vocês. E a ideia é essa, entendeu? Que espetáculo, né, Alessandra? Não, isso aqui é uma coisa linda. Vou mostrar pra vocês um pouquinho do outro, da outra parte desse espaço. É apaixonante, sabe? E quem construiu esse espaço foi o Pedro Sérgio Félix. Ele é arquiteto, artista plástico. E ele, junto com o Keco, que é esse aqui, que agora virou uma estrelinha, tá no céu, mas tá aqui, ó, abençoando o espaço. Eles construíram esse espaço aqui, que já tem 30 anos, já recebeu muitos espetáculos, muitos artistas, tem obra de arte de muitas pessoas aqui. Inclusive uma minha. Olha só, que legal. Essa aqui é uma das janelas que eu presenteei o espaço, as minhas janelas lúdicas, que eu tô fazendo aqui, né? E deixa eu mostrar pra vocês. Peraí. Oi, Tadeu. Eu tô aqui, ó, mostrando espaço pra galera. Hoje não tem lua. Tá todo mundo fazendo um tour. Tô fazendo um tour aqui com o pessoal, no Cultura Mix. Agora eu tô mostrando mais uma janela. Tô fazendo propaganda do meu trabalho. Queria mostrar que tem luzinha. Olha só. E é isso. Essa é a igrejinha de Nossa Senhora da Ajuda. Quando você chega aqui em Arraial da Ajuda, fica do lado de Porto Seguro. Tem a primeira igreja mariana do Brasil, né? Então é um lugar muito especial. Tem uma fonte de água, um milagre de Nossa Senhora da Ajuda. Um outro dia eu conto pra vocês sobre isso. Bom, o Tadeu tá sem áudio. A Regina Magalhães tá visualizando, pedindo pra participar do vídeo. Gente, quanta gente legal. Tô muito feliz. Você tá sem o meu áudio, sem o teu áudio. O que que tá acontecendo, Tadeu? Me conta. Cícero, quer participar aqui comigo? Aí o Tadeu depois entra. Vamos conversar sobre a peça? O que que você acha? Vou te convidar aqui, Cícero. Enquanto isso, o Tadeuzinho vai vendo o que que tá pegando lá da parte técnica. Oi, tudo bem? Tudo bom, Cícero? Você viu só que espaço que eu tô morando aqui? Eu tô entrando aqui, tudo bem, né? Tudo bem. Deve ter alguma coisa lá com o áudio do Tadeu. Mas, olha, vamos continuar aqui. Vamos começar, na verdade, esse papo. Mas assim que tiver ok lá, Tadeu, o convite foi feito aí, né? Sim, não. E assim, né? Pra vocês entenderem, aí, ó, acho que tem que me convidar. Então, Tadeu, eu tava te convidando, mas não sei o que tá acontecendo. Confida, confida. Mas vamos lá. Acho que daqui a pouco a gente chama ele. vamos só bater um papinho pra te apresentar, Cícero. É, opa! Claro, com certeza. Eu chamei o Tadeu pra gente conversar, porque o Tadeu, a gente é amigo, a gente se conhece, né? Há muito tempo. E quando eu vi que ele tava com esse projeto super interessante, eu falei, não, você vai ser o meu primeiro entrevistado, porque esse é o primeiro programa da pandemia, né? Eu demorei um pouquinho pra aderir as lives, porque fiquei acompanhando o movimento e tudo. E eu falei, não, agora eu quero conversar com meus amigos artistas e também falar sobre aonde eu estou, o que eu tô fazendo, porque eu dei uma boa circulada aí nesses últimos três anos. E o Cícero, pessoal, vocês que estão na live aí, o Cícero é diretor da peça e também é produtor da peça digital, né? Que chama Que Absurdo! E a gente colocou o tema aqui pra gente falar de teatro digital. Então, Cícero, a primeira pergunta que eu faço a você, pra você explicar pra gente, se tem como explicar, né? Mas qual é a tua visão a respeito disso? O que você considera teatro digital? Olha, eu considero o teatro digital aquele que é permeado, né? Por um equipamento eletrônico, digamos assim, né? No nosso caso, especificamente, é a câmera, né? É a câmera que a gente pode, que a gente utiliza pra televisão, pro cinema, né? Então, é disso que a gente tá denominando, na verdade, né? Você voltar lá atrás, né? Na época da teledramaturgia, da TV Tupi, né? Do teatro. Sim! Do rádio teatro, né? É, até aí teatro, né? Então, nessa configuração, eles lá atrás também faziam, né? O tal teatro digital barra permeado ali pra algum tipo de equipamento de filmagem, né? Só que, claro, o teatro digital aí com os meios de comunicação, né? Digitais, né? Então, eles tornaram isso possível. O que que a gente percebe, o que que a gente tem visto na maioria, né? Dos espetáculos feitos em casa, digamos assim, ou até a gente tem essas provocações muito criativas, né? Mas eles não foram feitos ou produzidos pro digital. Normalmente, são alguns espetáculos adaptados, alguns espetáculos, né? que foram adaptados mesmo filmados, né? Dentro de um determinado espaço. Sim, o que eu tenho visto muito é isso, né? Eu conversei com o Tadeu antes, a Lília Cabral, enfim, de várias pessoas que estão filmando a peça de teatro no palco italiano. Isso. E melhorando um pouco a questão da tecnologia, porque a peça filmada não tem aquela emoção, né? do Ao Vivo. Então, eles estão tentando ter com várias câmeras, enfim, aquela mega produção pra que consiga virar um teleteatro, né? É. Um teatro mais... com mais jogo de cintura ali das câmeras, mais dinâmico, né? E o que vocês fazem? Eu assisti o espetáculo, assisti duas vezes, inclusive, e o que mais me impressionou, assim, eu falei, nossa, não é performance, não é videoarte, não é cinema, é teatro digital. É teatro digital. Eu acho, sabe? Eu acho, assim, que talvez, né, se tivesse um termo além do teatro digital, que é o que você diz, o que a gente denomina, talvez um happening, né? Com características de teatro. Mas o que é bacana nisso tudo, assim, que a nossa proposta, desde que a gente ensaiou e todo o processo que o Tadeu, acho que daqui a pouco vai entrar, né, Tadeu? Sim, sim, ele deve estar lá. Por que que não dá pra pôr mais gente, né? Por que que não dá pra pôr mais gente nessa live, meu Deus? Tem que caber todo mundo. Tem que caber todo mundo, né? Mas só pra, né, pra falar um pouquinho aí, já te agradecendo por esse espaço maravilhoso, né, que você está nos dando e que você faça sempre, né? Porque eu acho que é tão bacana a gente discutir arte, discutir cultura e principalmente o teatro, né? Mas é isso. Então, o teatro digital que a gente está denominando é, assim, é colocar o espectador na frente do ator, no procênio, né? Utilizando todos os recursos digitais, né, como cenário, iluminação e áudio, né? Sim. Pra que isso realmente aconteça. É bem diferente do que a gente tem visto, viu? Então, eu convido a todos aí, né, a nos ver, né? Dia 19 agora de setembro, a gente, às 21 horas, estamos com uma nova sessão no YouTube, né? O Tadeu vai dar continuidade aí ao papo e passar todas as informações, mas é isso. É diferente do que a gente tem visto, sabe? E nós estamos muito felizes, né? Porque o Tadeu é um ator gigante, né? Nossa, e eu falei pra ele, assim, como é bom vê-lo, assim, fazendo um monólogo e no conforto do celular, assim, você está ali vendo o ator ao vivo, atuando no teatro, sabe? Ele é um ator de teatro, a sua direção foi uma direção teatral, né? Teatral, então tem o tempo do teatro, tem a emoção, é muita verdade na hora de fazer, né? Não tem corte, não tem cena, é teatro. Eu fiquei muito impressionada e me inspirou muito esse trabalho, me deu vontade de sair fazendo alguma coisa, ainda mais que eu estou nesse teatro, o que eu vou ter pra vocês, né? Nossa, esse seu espaço lindo, viu? Ó, você comentou que talvez você esteja saindo desse espaço, né? Você também é uma viajante, né? Sim, sim, mas esse espaço ele está de portas abertas pra mim e pra todos os artistas que queiram estar aqui, passar um tempo aqui, sabe? Pra produzir, é um espaço muito inspirador. Que lindo, que lindo. Será que o nosso Tadeu já está ali pronto pra entrar? Acredito que sim, tá tudo certo aí, Tadeu, posso te chamar? Confira aqui com a gente. Então, eu posso... Ih, dá um oi rápido. Então, só pra explicar pra galera, então, pra você assistir o teatro digital e conhecer essa nova ferramenta que surgiu durante a pandemia, compra ingresso normal, como você compra ingresso no teatro, né? Como que funciona? E depois, se você recebe um link, como que é? Isso, isso. Assim, olha, quem está nos assistindo, depois, né, quando eu estiver no bastidor, eu passo o link pra vocês e você... Eu posso até também te passar o link. Aí, você clicou nesse link da Simpla, né? Que é a plataforma de ingressos, né? Você adquire o ingresso normalmente, ele está a partir de R$12,50, está bem, né? Um preço bem... E aí, duas horas antes, a produção se comunica, né? Você recebe o seu ingresso, né? Depois você recebe o link e aí a produção se comunica com você, te dando o link da transmissão até 12 horas antes da sessão, que vai ser agora sábado, dia 19, né? E é muito legal. Que horário? Qual horário? Vai ter as 21 horas no sábado. É meia hora de espetáculo, mas você viu, né? Eu sou suspeito pra falar, mas é arrebatador, não é? É legal. Eu acho que é uma experiência diferente, que se você tiver a oportunidade... Gente, o ingresso é um valor bem legal, bem acessível. popular, né? É um peço popular, que eu acho que cabe no bolso de todo mundo e é um momento também da gente prestigiar, não é verdade? Eu acho, prestigiar quem tá fazendo, quem não parou, quem tá no movimento, quem tá fazendo, tá criando, porque se a gente ficar no lugar de vítima, no lugar de tristeza, no lugar de olhar só o lado ruim, claro, gente, pelo amor de Deus, você acha que eu não sofro, que eu não vejo um monte de gente estar morrendo, isso é muito triste, mas a gente não pode morrer junto, a gente tem que fazer algo pra que a transformação aconteça e a gente possa ver realmente que a gente foi pra um outro patamar, vamos dizer assim, né? Que a gente transmutou tudo isso. Claro, e o teatro é óbvio que o teatro, né? Jamais, vai continuar existindo eternamente, né? Aí nesse seu espaço lindo, presencial, seja aqui, seja em qualquer outro lugar, né? O teatro é o lugar de ver, é o lugar de encontro, né? Então, isso, de forma alguma, nenhum sistema, nenhuma modalidade, vai substituir o teatro presencial e a magia do teatro presencial, né? Mas eu quero que o Tadeu converse com você e fale um pouquinho desse processo e como foi pra ele como ator. Porque... Com certeza, porque vocês conseguem transmitir essa emoção da energia, da presença física, então isso é muito legal. Eu espero que eu esteja assim, deixando realmente as pessoas com muita vontade de ver, porque foi muito legal, sabe? O meu parceiro aqui, o Bruno, assistiu, ele falou, nossa, que legal, que diferente. Ficou ali vendo as projeções, falou, nossa, que bacana. E a gente ficou super inspirado mesmo, sabe? Então é legal ver o que os outros estão fazendo, pra que a gente saia também da zona de conforto, de sempre fazer do mesmo jeito e repensar o que a gente tá fazendo na nossa vida, como a gente tá fazendo e como a gente pode fazer melhor, se adaptar a esse momento, né? Então, parabéns mesmo. Você disse, a arte, ela é transformadora, né? Tanto pro outro quanto pra nós mesmos, né? Então a gente tá vivendo um momento único, sabe? Estamos muito felizes com esse projeto, muito, muito, muito. Que bom, querido. Ó, o Mário Neto te mandou um abraço, viu? Mário Neto da Banda B. Legal, então. Vou tirar você daqui, vou ter que tirar você daqui. Vou apertar um seguinho aqui pra chamar o Tadeu. Prazer, querido, parabéns. Um beijo. Tchau, tchau. Gente, que legal esse negócio. Eu tenho que realmente remover o Cícero. ai meu Deus, peraí, agora vamos chamar o Tadeu. Tadeuzinho, cadê você? Ó, tô te convidando, hein? Aí, tá todo mundo rindo de mim, né? Gente, calma, é minha primeira live, eu tô me adaptando, daqui a pouco eu vou estar com os pés, mas agora eu tô aqui. O que que tá acontecendo? Tô ouvindo uma risada, gente. Que loucura. O que será que a minha câmera não tá abrindo, né? Vale. Eu tô ouvindo só tua voz, que loucura, Tadeu. Gente. Eu não sei o que tá acontecendo, olha, eu já... Voz do Tadeu do Alê. Olha, eu já fiz de tudo aqui, olha, eu clico. Cadê o Tadeu? Cadê o Tadeu? Deixa eu chamar você de novo, peraí. Tá bom. Gente, que doideira isso. Cícero, olha só, a gente tá realmente... Eu acho tudo muito divertido também, sabe? Eu acho que a gente levar pra esse lado é uma maneira da gente ver o lado bom das coisas, mas aprender uma coisa nova, sabe? Vamos lá, você tem que me chamar, vou te chamar aqui, cadê você? Agora vai dar certo, não é possível, gente. Ai, Cris, que legal, tô indo bem na minha primeira live, me diga aí. Então, e eu fico me divertindo, sabe? Aprendendo essas coisas novas, eu acho que a tecnologia, ela tem que ser bem utilizada, quando ela é bem utilizada, coisas incríveis acontecem, acontecem, o maior exemplo é isso, esse espetáculo, que absurdo, eu acho que que absurdo é não fazer, então o texto faz você pensar muito nesse momento, nas suas escolhas, né? O que que você tem decidido diariamente na tua vida, né? A gente tá, pelo menos pra mim, foi um aprendizado de decidir o que que eu vou fazer quando eu acordo, né? Sem muitos planejamentos, porque a gente não sabe muito bem onde isso vai dar, o que que vai acontecer, então é um momento propício pra isso mesmo, né? Bom, o Tadeu realmente não tá conseguindo entrar, mas eu acho que a gente conseguiu falar bem a respeito do, da proposta, né? Do teatro digital, eu queria muito que o Tadeu pudesse falar sobre a experiência dele como ator, a gente bateu muito papo antes dessa live, a gente conversou bastante, e ele tá comemorando 30 anos de teatro, né? Esse foi um espetáculo que tava sendo concebido para o palco, né? Para o teatro, palco italiano, público, plateia, tudo, luz, som, aquela coisa de você tá na coxia e aí chegar o momento de entrar, e aí ele teve que se readaptar, fazer ensaios à distância e eu acho que eles chegaram com uma coisa nova mesmo, chegaram com uma ideia nova e a minha ideia com a live aqui, que bom que tá divertido, a minha ideia com essa live é isso, sabe? É trazer, entrevistar pessoas que estão criando coisas novas, que estão desenvolvendo trabalhos que nos inspirem a fazer coisas diferentes também, eu hoje assumi um novo nome, que é Omari Pluri, porque eu hoje me vejo como uma pluriartista, me vejo como uma pessoa pluri, que eu fiz teatro, eu fiquei muito tempo no rádio, em Curitiba, trabalhei em diversas áreas do rádio, dança, enfim, tudo que eu pude fazer, eu fui fazendo, né? E isso só me trouxe coisas boas e hoje eu me descobri numa outra área, nas artes plásticas e na arte cura, na arte terapia, e tô fazendo todo um trabalho de resgate da minha criança interior através da arte. Então, eu acho que quando você realmente não para no tempo, ou fica olhando pra situação e só reclamando... Ai, gente, o Itadeu entrou. Meu Deus! Ó, o Mário Neto tá falando que eu canto bem, mas eu só sei cantar bem uma música, que é a música que a Joelma fez pro Chimbinha, quando o Chimbinha traiu ela. É a única que eu canto bem, você sabe disso, né, Mário Neto? Mas hoje eu não vou dar uma palhinha na minha voz, isso aí tem que ser solicitado e muito solicitado, os ouvintes têm que pedir, têm que falar, não, quero a Mariana cantor, porque assim, eu tenho que ensaiar. Oi, Itadeu! Viva! Olha só, nem acredito que eu tô vendo. A Paula Fernandes também, a gente consegue imitar bem. Tá me vendo? Itadeu! Tô vendo agora uma obra de arte de pássaros, deve ser a sala da sua casa. Agora eu tô vendo você de bandana Mr. Palha. Gente, que lindo! O Itadeu, olha como o Itadeu é fofo. Eu aqui, junto com o meu companheiro, o Bruno, que tem uma marca de produtos artesanais chamado Mr. Palha. Quem quiser conhecer, é arroba MR.palha. Vamos fazer uma propaganda. a gente não tava aguentando usar aquelas máscaras que deixam a gente com orelha de abano, fica todo mundo com cara de doente que tá no hospital morrendo. Aí, o Bruno veio com essa proposta. Ele tava em BH, chegou aqui usando bandana. Eu falei, gente, isso é sensacional. Ele falou, não, Mari, vamos fazer, vamos comprar uns tecidos, vamos dar uma pirada. Eu falei, deixa eu pirar com isso aqui agora. E aí, a gente desenvolveu. E o que acontece? Você amarra embaixo, né, Tadeu? Mostra pras pessoas. Seja o meu modelo virtual agora. Você amarra embaixo, assim, no pescoço. Ele fica super confortável, não embaça os óculos, porque fica embaixo dos óculos. E aí, assim, você pode tirar a máscara, né, a bandana, porque não tem ninguém por perto e tal, e você tá num lugar tranquilo. Mas você abaixa, vira um protetor de pescoço, lindo, né? Curitiba é friozinho, protege o pescoço. E eu já amarro na cabeça, faço mil coisas, assim. Ai, que lindo! E o Tadeu vai proteger a barbinha dele, essa barba, linda! E olha aqui também, ó! Hoje eu tô garoto propaganda do Mr. Palha! Garoto propaganda do Mr. Palha! Demorou, mas já veio com tudo aqui fazer o Merchan na live, adorei! Mas Mari, que delícia! Você me dirige, porque eu não estou me vendo, tá escuro aqui, assim, só vejo você. Não, você tá ótimo, tá todo mundo vendo você, e o Mário Neto disse que ele adorou aí as bandanas que fica estilo gangster, é isso mesmo. É tipo uma coisa meio nebulosa. Eu saio aqui na Bahia, gente, imagina, eu um metro e meio, coloco isso daqui na cara, e um óculos de sol, tipo, ninguém vê minha cara, e eu saio. Tipo, quem é essa daí, essa baixinha que fica andando aí, a Rael toda... Muito linda, muito linda, muito linda essa bandana. Vou usar. E você tá se adaptando a ela? Tá curtindo? Tô curtindo, tô experimentando, fico me olhando no espelho, meu barbão, o meu diretor vai adorar, porque daí não vai entregar a barba, tem uma máscara que eu uso e traga a minha cara. Eu saio do... e dá pra limpar o óculos, Nós temos um apoio, que é o Eli, o Mr. Eli, que é a barbearia, e ele faz, ele é um especialista, ele deixa a barba lindíssima. Daí quando eu saio de lá, eu tonte a máscara. Aí a máscara, a massa da barba que ele trabalhou, cara. Então, assim... Eu tenho até vontade de ter barba, só de ver tua barba. Tá bonita, né? E o diretor, ele adorou, ele adaptou, ele arrumou, ele quis que eu... né? Que o meu cabeça encaixasse com a psique do meu personagem, né? Sim, sim. Vamos falar agora desse teatro digital que vocês estão fazendo, Tadeu. Pra você como ator, você que tá comemorando 30 anos de palco, de produções, dirigindo, produzindo, atuando, você tá ali sozinho, fazendo uma coisa nova, desafiadora pra caramba. Eu falo, gente, como é que o Tadeu tá fazendo isso? Será que tem um teleprompter ali que ele consegue mexer a boca e a boca dele atrás na projeção tá mexendo também? Como é que eles tão fazendo isso? Então, conta pra gente como é que foi e está sendo a sua experiência nesse novo formato de teatro. Ótimo. Primeiro, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Essa rádio maravilhosa, banda B, você, que também é atriz das boas, né? Então, primeiro, muito obrigado. Obrigado. Tá num lugar sagradíssimo, eu sinto a minha via. E esse processo começou assim, eu terminei uma série, mas no fim do ano, eu já tinha conversado, eu e o Cícero, a gente já tinha conversado um monte, e eu já falei, Cícero, você escreve muito bem, vamos fazer alguma coisa. E logo que terminou, ali por dezembro, janeiro, eu tava terminando as minhas cenas numa série de um canal nacional, fechado, que logo vocês vão saber, vai ser lançado no ano que vem, uma série pauleira, tipo Hollywood. Desculpa aí, tá? Desculpa aí, desculpa aí. É que a gente não pode falar, porque eles vão lançar. E aí, no meio do caminho, no ano passado, eu tinha feito sete, que era um espetáculo incrível, né? E aí começamos, o Cícero falou, Tadeu, vamos trabalhar juntos, vamos fazer, eu também, Cícero, e aí foi. Falar do quê? Aí veio a pandemia. A gente ia estrear no teatro, a ideia era fazer o monólogo no teatro. Aí veio a pandemia, o que a gente fez? Fizemos tudo, tudo digital, como a gente está, como está rolando essa live, e começamos a conversar, conversar, estudar, estudar. E eu estava angustiado, todo mundo angustiado, o mundo estava angustiado com essa história toda, né? Dessa pandemia, desse vírus, né? Falar do quê? Falar do quê? Falar do quê? Aí o Cícero começou a desenvolver esse texto. E fomos juntos trabalhando num processo de mesa, totalmente de mesa mesmo, como se trabalha no teatro, né? Quando eu falo assim, um trabalho de mesa, gente, é o seguinte, sabe quando você senta pra estudar, quando você está no colégio, daí você senta pra estudar, tipo, vamos na casa do amiguinho estudar, você senta numa mesa e começa a estudar o que vai cair na prova? Trabalho de mesa do ator, é isso. Eu gosto de explicar desse jeito porque eu me sinto assim, eu adoro, tipo, mas vamos estudar na casa do Tadeu? Então a gente senta, geralmente está o diretor, está todo o elenco, e a gente começa a ler e fazer aquele estudo, ler, 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 reler, muda texto, vai, faz, até que aquilo, você começa a se apropriar daquele texto, pelo menos pra mim é assim. E eu adoro o trabalho de mesa, acho muito legal. Exatamente. E o Cícero, ele é muito generoso, ele é muito criativo, né? Ele é humilde, porque na real ele é jornalista também, e ele já tinha feito assistência de direção do Laércio Ruf em 90, 91, que eu trabalhei na PUC, fiz Gota d'Água, Bela Tchau e A Comércia dos Erros. Meu início no teatro foi mais ou menos por aí, na mão desse mestre. Só com o clássico, né? Né? Exatamente. Aí o Cícero fez assistência de direção do Laércio lá. E depois, quando eu fiz o monólogo Os Bobos e Shakespeare, o Laércio me dirigiu, fiquei três anos em cartaz, o Cícero fez uma espécie de assistência e também divulgação. E ali, e depois, sempre muito amigos, né? Então, aí a gente, estou contando rapidamente para vocês, e aí a gente fechou nessa proposta de fazer teatro digital. Mas aí, veio outra questão, que até eu vi o, que a gente pensou assim, mas como fazer? Vamos ligar o celular e fazer de casa? Por isso, seria. Mas a gente começou a ver que dá a servir hoje, né? A gente testou, e daí agora eu não estou me vendo, só estou vendo você, você está me vendo? Mas tem algumas coisas, essas miríades da internet, né? E aí a gente, o Cícero falou, Tade, vamos fazer uma coisa com muita qualidade, né? Outras pessoas trabalharam com a gente no começo, tivemos, a gente, não, a gente tem que depurar, depurar, acabamos, chegamos nessa, nessa transmissão que você viu, e é tudo bom, né? Eu, na verdade, nem ouço a sonoplastia, na verdade, é tudo técnico, eu arquivo na minha cabeça quantos segundos eu conto para poder começar, são várias camadas, porque eu não quis o ponto, eu não quis o ponto, né? Falei, ah, eu vou ter esse ponto, daí vai me atrapalhar, não quero. Então, conto isso lá. Monstro do teatro, maluco, como é que você faz isso? Meu Deus! Matemático. Matemática pura, meu Deus do céu, que uma cura. Um, dois, três, quatro, junto com a emoção, né? Porque o, o, a personagem, quer dizer, toda a minha angústia, tudo isso que eu tenho passado com o teatro, eu sim me sinto assim, mas o personagem, ele está numa, uma camada muito mais profunda, né? Ele está num lugar, assim, e eu, eu acho assim, foi fundamental o Cícero, a direção dele, não, Tadi, assim, não. Não, Tadi, menos máscara, menos rosto, menos isso. Vamos usar a técnica do cinema. Vamos lá. Então, primeiro, a gente foi trabalhando muito a técnica, a mesa, a que estação é essa, a que é a lembrança, quem é esse arquétipo desse personagem, né, gente? Para vocês que estão nas casas de vocês. E é um trabalho de profundidade. Muito profundo, assim, teve um, tem alguns momentos que realmente eu me conectei com uma, com uma coisa minha, assim, porque não tem como você não se identificar com alguma coisa que está sendo dita por esse momento que a gente está vivendo. O texto, ele dá, ele vai viajando por vários pensamentos que passam pela cabeça. Por isso, o que é absurdo, está na boca de todo mundo, de nós, nossa, que absurdo, a gente está andando de máscara, que absurdo isso que está acontecendo, que absurdo as pessoas morrendo, que absurdo o jeito que a minha vizinha está tratando fulano e isso, e isso, e isso, diante de um momento como esse, que absurdo o que estão fazendo. Então, a gente ouve muito isso, tudo é um absurdo, mas, e o que você está fazendo com isso? Né? que realmente eu vejo um ator muito entregue, muito vivo, e se emocionando em cena, no YouTube. Então, eu acho isso, assim, uma aula, para mim, que estou, assim, distante do, como atriz, né? Você falou que, você me lembra que eu sou atriz, né? Estou distante há uns três anos, mais ou menos, dos palcos, mas eu olho para isso e me dá vontade, sabe? Eu falei, nossa, que vontade de fazer um teatro digital também, sabe? Então, eu acho que você chegar, fazer, eu sei que não foi fácil, eu vou ler a ficha técnica aqui, até separei, deixei aberto, eu faço questão de fazer isso, porque eu sei que vocês só conseguiram concluir esse trabalho com tamanha qualidade, por causa de muitos parceiros e esses parceiros estão de parabéns, estão fazendo um trabalho incrível e estão motivando muita gente a fazer o mesmo e é assim que a arte não morre, é assim que o teatro vive, é assim que as pessoas começam a olhar e falar, poxa, o que que eu mais precisei durante essa pandemia para não surtar? Arte. É isso mesmo. Arte. Enquanto isso, os artistas estão lá, o que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? O que que nós vamos fazer? Porque parar não dá, né? Então, assim, como eu falei com... O Mário Neto daqui, ó, que absurdo vale para o bem e para o mal, é sensacional. Exatamente, dá uma mexida, né? Tanto com a motivação que te dá para sair daquela zona de conforto, mas também para olhar nas suas fraquezas, nossas sombras, né? A gente está o tempo inteiro olhando para isso. Quando a gente está conosco, né? Olha para muitas sombras. Para mim, é um trabalho muito desafiador. Porque quando eu sou ator cômico, todos os prêmios que eu ganhei de melhor ator e indicações, foi sempre fazendo comédia, né? E foi de uns anos para cá eu tenho mergulhado muito no drama, né? Fazendo aquela linha Mimes e Catarse, né? A comédia é uma velha teatral, né? E tem sido um desafio até porque a gente fez dia 7, dia 29 e agora dia 19. E como manter esse personagem dentro de você? Eu passo todo dia, eu leio todo dia o texto, eu repasso duas, três, quatro vezes, acordo de madrugada falando... Quer dizer, né? Será que a pessoa ama o teatro, gente? Eu falo assim, meu Deus do céu, olha o Tadeu. Eu estava aqui na Bahia, gente. E há tempos não recebi uma mensagem do Tadeu, de repente eu abro, eu fazendo outras coisas aqui que eu falei, nossa, eu não quero ficar muito na internet agora, eu quero fazer outras coisas. E aí eu recebo, Maris, tu estreando a minha peça, eu... Oi, gente! O Tadeu não desiste do teatro e muito obrigada, eu só agradeço você, Alexandre Lino, meu amigo, que também não desiste do teatro, também está fazendo teatro no YouTube de uma forma muito louca, muito original também. Então, assim, meu, é só gratidão, só meu coraçãozinho, só amor por vocês. Eu vou aqui, a gente está chegando já, são 8h40, e eu não quero esquecer de falar sobre essas pessoas que fizeram com que esse projeto acontecesse. Então, assim, para você que está aí assistindo e falando, tá, mas o que especificamente esse texto fala, o que é, a gente não vai contar tudo, senão você não vai assistir, tem que assistir, né? Tem que assistir. Mas que absurdo, eu vou ler a sinopse aqui para vocês entenderem mais ou menos. Conta a história de um artista que está isolado e recebe uma visita inesperada. Durante este encontro, ele faz revelações sobre seu passado e reavalia a carreira que está em crise. perturbado por um pesadelo recorrente que o coloca sempre diante do caos. O personagem busca refúgio na arte para tentar se libertar e dar sentido à sua vida. Então, resumindo, quando eu li essa sinopse, eu falei, bom, é, o Tadeu e o Cícero conversando durante a pandemia. Então, eu queria saber como que surgiu esse texto? Partiu de vocês, de histórias que vocês ouviram? Ou é uma ficção maluca da cabeça? Qual que é a pegada ali do texto mesmo? É a vontade de falar do quê? No teatro, a gente tem assim, o quê para quem como? Então, o maior problema é esse, quando você começa a trabalhar um texto. Eu vou falar do quê? Então, o Cícero falou assim, Tade, eu quero falar disso tudo que está acontecendo no mundo e tal. Então, ele começou, eu comecei a botar lenha na fogueira. Falei, isso, vamos por aí, vamos por aí, e tal, e tal. Ele mandava os textos para mim. Então, foram meses só de texto. Vem, eu leio, faço, interpreto, devolvo para ele, ele não é isso. Ah, isso incomodou, não é bem isso. Volta, ele volta, ele manda de novo. Então, foi um trabalho, eu acho assim, de certa forma, foi um luxo para os dois. O dramaturgo de frente para o ator, o ator de frente para o dramaturgo. Então, ele foi vendo, eu memorizava algumas falas, porque a essência da alma humana, aquilo que ele, eu já tinha pego no começo. Quando ele falou, eu vou falar disso, eu já fui pesquisando, já fui trazendo, trazendo para ele, para ele poder sentir se isso ia dar certo ou não, principalmente aqui na câmera, nessa linguagem. Então, a gente está falando da angústia da alma humana. É disso que a gente está falando. E de uma maneira assim. E, bom, termino o que você estava falando, aí eu vou te fazer uma pergunta bem à Ana Maria Braga. É, a alma humana num contexto mundial, num contexto mundial, fazendo com que a filosofia permeasse isso e que ele também pudesse trazer as lembranças da infância, do verdadeiro amor, do afeto da família, né? A família e da liberdade. Então, são vários temas que foram vindo, realmente é muito denso, né? E foi um trabalho muito desafiador, no sentido de que falar disso, nesse momento que estamos vivendo muito isso, essa linha tênue, né? Muitos artistas se suicidando, né? As questões da alma, né? E é isso, se a gente olhar para a nossa luz e para a nossa sombra e ver a gente escolher. A gente quer o caminho da sombra ou o caminho da luz, né? O caminho da exclusão ou o caminho da luz. Mas o texto busca uma saída, isso que é legal. A gente conseguiu, não sei se ele conseguiu através dessa dramaturgia apontar um pouco uma saída, ele não vai, ele não vai definhar, ele vai, ele vai numa linha tênue, ele vai se achar. Sim, sim. Então vamos lá, lá aqueles programas tipo Marília Gabriela, Ana Maria Braga, quem mais que faz assim? Tadeu, nos diga uma frase que resume esse trabalho. Amor. Amor. Não podia ser uma palavra melhor, viu, Tadeu? Porque quando eu recebi tua mensagem, o que eu falei pra você? Eu falei, gente, você ama muito teatro, mas muito mesmo. E isso é lindo, é emocionante. Eu me emocionei quando eu comecei a assistir a peça porque eu sei o quanto você ama o teatro. E aí eu olhei e eu falei assim, nossa, 30 anos de teatro e fazendo agora, um teatro totalmente diferente, você tem que abrir mão de muitas coisas, de muito ego, de muitas manias, de muitas... Enfim, sair da zona de conforto. E só sair da zona de conforto quem ama mesmo. Falei pro Cícero o seguinte, não quer, eu não vou, eu não quero, me ajuda, eu não quero que o Tadeu esteja na frente. A personagem vem pra frente. Então, eu vou me, quando eu entro em cena, não sou eu me exibindo ali não, é minha alma, meu corpo entregue a essa psique, a essa personagem. Sim. Vamos falar da turma? Vamos falar da turma. E aí, eu quero encerrar aqui, eu não sei se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer falar alguma coisa, pode mandar que agora é a hora, tá? Que a gente já tá indo pros finalmentes. Mas eu vou falar aqui a ficha técnica e aí eu quero terminar, deixei até abertinho aqui no meu note com aquela música e falar desse músico porque aquela música ficou na minha cabeça, né? Que é uma música, é... Eu vou deixar só um gostinho, tá? Mas do Thiago Mocotó, eu não conhecia esse artista. Então, vamos lá. O monólogo que é absurdo tem texto, direção e concepção artística do Cícero Lira, que falou comigo há pouco. O elenco é o Tadeu Peroni, coisa linda. Todos os Tadeus que já passaram por ele estão ali. Isso eu posso garantir, porque eu vi todos eles. Música do Harry Crow, é assim que fala? Pronuncia? Harry Crow. Hã? Maestro. Harry Crow. E ele e o Thiago Mocotó que forneceu essa música, né? Que fica na nossa cabeça. é muito interessante a música. Design visual, a Miriam Fontoura também está de parabéns, está muito lindo o trabalho. Parceria, Pangea, Narrativas Ilimitadas, diretor de produção, o Cícero Lira, produção executiva do Tadeu Peroni, produção e realização das duas produtoras dos dois lindos, Cícero Lira Produções e Tadeu Peroni Produções. O espetáculo tem 30 minutos, a faixa etária acima de 12 anos, até pelo entendimento, né? É. É. E apesar de que as crianças sabem muito mais do que nós, né? Mas vamos aí, né? Vamos deixar o que é pra criança, pra criança também, que eles têm que viver o momento deles. É. E é transmitido pelo YouTube, é ao vivo, ao vivo e a cores. E aí você compra o seu ingresso no Simpla, até o Tadeu colocou aqui o link, mas na hora da publicação eu também vou colocar, vai ficar no IGTV aqui do portal Banda B, com o link pra compra de ingresso. O ingresso custa 12 reais, 12, 12,50? É, 10, meia e 20 inteiras, só que tem 2,50 de taxa da Simpla. Daí sai 12,50, 22,50. Bom, super bom o preço, super acessível, super vale a pena. Realmente você que, cara, sábado, nove horas da noite, prestigia, prestigia que realmente você vai sair inspirado. Você tem alguma coisa a falar, esqueci de falar de alguém, tem os créditos também, né? De fotos, Luiz Mourão que fez a fotografia, a Miriam Foltora que fez arte, enfim, esqueci de alguém. O Sr. Eli que é a barbearia que faz a barbinha. O Mr. Eli que arrasa nessa barba, maravilhosa. Quando estiver em Curitiba quer ir lá fazer alguma coisa lá, eu não tenho barba, sei lá, corto meu cabelo. A equipe do Estúdio 9, galera que nos assessora lá e tal. Aham. Então, legal. Legal. Bom, deixa eu colocar aqui. Tiago Mocotó, acessem lá, ele tem o YouTube, já descobri, já vasculhei. Nossa, ele é raro, gente, ele é muito bom. Da onde que é esse menino? Da onde vocês conheceram ele? Acharam essa música? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gente. Ele mandou essa música. É coisa do Cícero Lira que é um desbravador. Aqui, Mário Neto, você que é diretor artístico da banda B, você que escolhe as músicas que vão tocar, você lembra desse menino, Tiago Mocotó, coloca essa música para tocar a banda B. Com certeza. Então, deixa eu voltar aqui. O Harry Crown, o Harry Crown é legal falar, o Harry é um músico, e ele que fez a música do meu último espetáculo, sete, e ele é maestro, ele compõe. Eu falei para ele, estar do lado do Harry é a mesma coisa que estar do lado de Mozart, Chopin, eu digo porque... eu imagino. Ele cria, ele cria as notas, ele compõe para orquestras inteiras, entendeu? Ele é linda, linda. A trilha sonora, ela vai conversando com o texto, vai criando toda aquela atmosfera, é muito linda. A gente faz homenagem a algumas outras, umas lembranças de Chico Buarque, umas lembranças do Jorge Amado, a gente faz umas pequenas pontuaçõezinhas, mas é só uma lembrancinha, uma homenagem, e o texto incrível desse Cícero na gente. É, é muito legal. Olha, vocês estão de parabéns, eu vou encerrar aqui com o vídeo do Mocotó, adorei o nome, que chama, e é uma música que faz parte do espetáculo, chama Será que Somos Nós a Pandemia? Fica a pergunta, e é a pergunta que eu vou responder para você. Ai, a Glória Quirinos. Glória Quirinos, quem que é Glória Quirinos? A Glória Quirinos é a nossa, toda, toda a gente, de tempo em tempo, a gente vai homenagear um poeta. Então, agora a gente está homenageando a Glória Quirinos, que é uma poeta peruana radicada em Curitiba, e é maravilhosa. Gente, olha a minha ignorância, gente, eu não conhecia ela, meu Deus. Você vai conhecer, você vai se apaixonar. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Glória, vou começar a pesquisar sobre você. Então, vamos lá, gente, vou encerrar a live aqui com um pedacinho, só um pedacinho da música que ficou na minha cabeça e que eu estou aqui para te dar uma resposta. Eu acho que nós somos a cocriação da pandemia. Essa palavra cocriação, eu aprendi aqui com esses monstros da terapia holística, da espiritualidade, da arte, e eles têm falado muito isso. Tudo que acontece com a gente é uma cocriação nossa. É a gente que cria, é a gente que faz, é a gente que pensa. Então, quando a gente resolve viver na luz e criar coisas maravilhosas, aí a gente não é a pandemia, a gente é a salvação da pandemia. Então, parabéns. Eu vou encerrar com essa música e como, e deixo aqui esse convite, gente, assistam, comprem o ingresso, contribuam para o trabalho super colaborativo de um monte de gente que ama o que faz, senão não estaria, não teria saído esse trabalho lindo. Um beijo, Tadeu. Um beijo. Muito obrigado, Banda B, Mário Neto, Miqueleto, você e todos. Gratidão. Sucesso. Até sábado, dia 19, a próxima apresentação às 21 horas. Beijo, Tadeu. Esperamos por vocês. Beijão. Tchau. Agora vou tomar uma cachaçinha. Isso. Vai mesmo, me separa. será que depois dessa quarentena o ser humano está do lado? Dança comigo aí. Será que ninguém viu que a pandemia trouxe um belo de um recado? Será que depois dessa o ser humano está do lado? Será que perceberam que esse mundo inteiro está conectado? Qualquer espirro seja na China em qualquer país ou aqui na esquina pode impactar o mundo inteiro. A quarentena é quem ensina quebendo a velha e má rotina matando o vírus não sou eu primeiro a ignorância nos contamina a natureza amiga avisa e a gente se matando por dinheiro quem sabe o vírus é a vacina o ser humano o parasita e o nosso planeta hospedeiro Será que depois dessa quarentena o ser humano está curado? Será que ninguém viu que a pandemia trouxe um belo de um recado? Será que depois dessa o ser humano está curado? Tchau, galera! Um bom restinho de semana para vocês. Espero que tenha inspirado um pouquinho. vamos criar coisas novas não vamos ser a pandemia vamos ser a cura da pandemia vamos ser a reinvenção um beijo no coração de todos beijo Mário beijo Tadeu beijo para todo mundo obrigada até quarta-feira que vem 8 horas da noite vai ter uma entrevista super legal sobre o basquete feminino e um documentário que foi feito sobre basquete vocês vão adorar um beijo até quarta que vem que vem e um beijo Uau!